treinou forte hoje mas eu vi que você veio com uma amiga hoje aqui modelona também atriz que fala atriz eu vou te fazer várias perguntas se você tá mentindo ou não você namora a pegada do franco na parte de treinamento só treinamento viu que o resto é só mídia é o pessoal que faz os memes lá que a pegada é doido mas nada sinceramente eu não tô acreditando a mesma que eu tô vendo fica tranquila é só brincar estamos amaciando o negocinho na bunda é um negocinho na bunda é um negocinho na bunda tem mais algum segredo aí que você vai tomar antes do treino que vai tomar você viu o que é que você me leva a tomar e tal como que porra é essa vez você é química dura vai tomar um bolinho vou tomar um pouquinho como você que vai tomar não você vai tomar assim não tem medo né eu chego lá é o segredo eu sei que não temos uma boca de reto não tá maluco é o senhor vai tomar esse negócio que me deu todo dia quando acordar Eu também tô aqui, Capitão Só amanheci sem apetite Tô legal Mas amanheci, sei lá, com fome E não desce nada Só desceu aqui Nove batatas doces que tinha aqui Quatro abóbas girimãs que mãe cozinhou Mãe cozinhou e saiu na porta da rua Pra ficar conversando com a vizinha Eu comi as quatro abóbas girimãs Assunto sério, agora é sério Mano, o pastor Maromba tá gigante Tá enorme Passei os bisous pra ele Falei, faz isso, faz aquilo outro Vamos lá ver como é que tá o pastor Ele mora nesse condomínio aqui, ó Tá porra, pastor Olha o tamanho que você tá, cara Meu louco Você tá com corres de braço? Quarenta e três Até pra pregar, por exemplo Eu melhorei muito Eu tinha vergonha de chegar Eu pegava no microfone Na minha cabeça eu tinha que provar pras pessoas que eu tinha conteúdo Hoje não A galera olha pra mim e fala assim Pô, já quer ouvir o que eu tenho pra falar Antes de falar E aí ele acabou o cardio Eu acabei o meu Na escada E do lado da escada Era a esteira Aí ele chamou o Spike Que é o nome do cachorro Aí ele vinha Botou o Spike na coleira Prendeu na esteira Sentou no sofá tipo esse aqui Ele ligou e ficou lá olhando o cachorro E o cachorro ficou Fazendo aeróbica Fazendo cardio Eita porra Tá saindo da jaú Mostra o toro Aqui sim Aqui nós contamos Não é água que muda Uma panela de meninico de carneiro Um feijão que sobrou de ontem Um cardeirão de 60 quilos Chupei 4 melanciazinha que tem aqui Uma parada que todo mundo pergunta Por que que eu não tenho uma loja de suplemento? Falei irmão Na boa Eu uso veneno cara Suplemento eu acho bacana Mas imagina eu trabalhando numa loja de suplemento O cara põe irmão Tava tendo um boba na cacaça maneiro Falei ó Dura a questão é tremulona Bora culpado Ajuda o maluco que tá doente Vem É pena o ano todo Vem culpado Então vamos lá Maconha e o esporte Vantagens e desvantagens Eu só uso quando eu acabei de fazer tudo que eu tinha que fazer no meu dia Usei tipo 3 vezes por ano Tipo depois do campeonato entendeu? Tava todo mundo idiota Eu fico rindo E pão debilói Eu só não vou falar de uma pessoa aqui Porque essa pessoa não gosta de falar disso publicamente não Mas esse aí nadou no chão Nadou no chão Entrou no portal Nadou no chão Ele tava com a perna tremendo Tipo assim ó Tá ligado? Só assim O que que você tá fazendo com o seu pé cara? Por que que você não faz? Eu não posso parar Porque eu sou uma britaneira Entrou no quarto escuro E falou assim Mano Eu tô preso aqui Ele entrou no portal O que foi Lélis? O que foi Lélis? Comi um carderão de coaiada de 20 litros 60 pão Que era pra modo de fazer um cachorro quente por um menino E eu não sabia comer Só essas besteiras Bebi 40 litros de Coca-Cola Mas tô ruim Eu sem apetite Eu atendi um rapaz Consultoria E aí ele falou que ia competir e tudo e tal Acertamos lá Formalizou o trabalho E eu falei pra ele Passa na academia amanhã pra gente treinar Treinar peito amanhã Aí chegou Parecia que era o Van Damme no Dragão Branco Você é louco? Todo coladinho Aí ele E aí E aí Posso entrar? Eu falei Tá precisando O que é suruba? Vou entrar Vai fazer lá Pega o telar Faz um drop Lá no supino 45 Faz lá Série bem feita E volta Vamos lá Vamos lá Começar com 5 quilos 5? Ele pegou É de 6 quilos Pra fazer supino Cada lado Eu nunca fiz questão de estar a mais Aqui